Para, olha aqui, deixa eu te falar, o que que o coisa da associação de morador tá fazendo aqui, posso saber? O que é? Sexta básica? Cadê a sexta básica? Hoje não, dona Graça. Ô, 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 você fala pra mim, esse cartaz aí no bar pra mim, por favor. O seu pedido é uma ordem. Valeu, Flávio. Então, o que que é, por favor, o que que tá acontecendo? Não sei do que se trata. O que que tá acontecendo? É uma presença ilustre, né? Aham, exatamente, o que eu gostaria de saber, por que essa presença é lustre? É ilustre, mãe. Não, é luxo, que aquela testa dele tá brilhando com uma coisa, olha. Olha só, eu vim aqui divulgar o concurso pra escolher a garota funicular! Uou! Foi eu! Ah, não, tinha que chegar pra dar uma boa notícia, não, a melhor notícia de todas, eu vou te avisando, ó. Avisa a recalcada de prontão, Carlos, que com isso eu tenho chance. Acabou de perder. Vai ter um prêmio. Ah, vai ter prêmio? Meu Deus do céu, tem prêmio. Olha só o prêmio. Vai ser o quê? Uma campanha publicitária de fotos na laje. Legal. E uma viagem maravilhosa pra onde? Paquetá! Ai, eu amo! Ai, eu amo! Não, 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 vou descartar o maranho, hein? Olha aqui, por favor, do céu, eu quero fazer, por favor, tem limite de idade? Lógico. Ah, tem? Que não! Ah, eu vou participar! Tá pra participar, mãe. Minha chuvaca chegou a pingar aqui de choro. Não, sério. Ah, eu tô muito emocionada, eu vou querer, eu vou querer fazer, viu? Perfeito, olha só. Vou distribuir aqui os panfletes, então, pra vocês ficarem bem assultados. Tá bom. Ah, conta aqui de um exemplar, sim. Deixa eu ver. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Ai, querido. Vamos. Ô, Maicon, aqui. A gente vai se preparar. Eu vou te deixar linda. Não, eu vou te deixar linda. Um frizz. Um frizz? Eu vou fazer um frizz. Tá bom. Pabllo! 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 Tudo bem? Pabllo! 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 Tá fazendo o que aqui, porra? Aqui na casa, hein? Sucesso! Eu sou o novo revendedor silver da Fuças Cosméticos, mamãe. Eu tenho que trabalhar muito, vender muito pra virar gold. Mas você já é meu goldinho. Ah! É o meu goldinho! É o meu goldinho! Ô, mamãe, para com isso, pô. Para com isso. Eu quero passar um cara sério. Eu tenho que ser mais sério, entendeu? Ih, Caio, você tá perdendo o teu tempo, porque nunca será! Vamos lá. Que que ela é? Quer eu fazer um frizz? Pode, mamãe. Aqui, ó. É... É de... É de com o Adá. Uhum. É C com o cu. Não, não tem. Falaram que o poedruto era pra cara? Não, mamãe. Deixa eu ver, mãe. Deixa que eu leio, mãe, que a senhora não sabe. Onde a senhora viu o cu aqui, hein? Tá escrito... Hidratante milagroso de Baba Diema. Credo que nozo, Pablo. Baba Diema? Ah, peraí, querido. Se tem Baba Diema, eu gosto desses negócios exóticos. Ui, pega. Ah, dá pra ver pela cara do Vilso, né? Mas eu tô precisando desse creme, viu? Que minha cara, depois desse lixão, ficou igual a cueca do mocinho. Como? Toda forada.